Eu já vou diretamente ao vivo porque está em cartaz hoje em Teresina a peça Crisálida de Ar, com a temática que gira em torno do trabalho análogo à escravidão e aborda as formas como o trabalhador é explorado na contemporaneidade. O grupo de teatro Criativa Duo tem essa preocupação em explorar temas de caráter social e por isso que eu vou lá para o Emanuel que está lá agora para saber informações sobre esse assunto. Mais uma vez seja bem-vindo, Emanuel. Muito boa tarde. Conta para a gente. Boa tarde, Ana Paula Barreira. Boa tarde mais uma vez aos telespectadores do Fala Piauí. E dessa vez é para falar sobre uma pauta que eu amo, que é sobre cultura. A gente vai exaltar o talento e a criatividade dos artistas piauienses que vão se apresentar hoje à noite no palco Torquato Neto, aqui no centro de Teresina, para um espetáculo que fala sobre um período vergonhoso da nossa história, que é a escravidão. Mas não é a escravidão que acontecia no século XVIII, século XIX, é a escravidão moderna. Como a gente acompanha nos nossos telejornais, Ana, o Ministério Público do Trabalho resgata muitas pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. E sobre o espetáculo Crisálida de Ar, que acontece às sete da noite, eu vou falar agora com o dramaturgo Alisson Carvalho. Alisson, seja bem-vindo ao Fala Piauí. Conta para a gente como foi essa ideia de criar um espetáculo com uma temática tão relevante. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre espetáculo. E a ideia surgiu, na verdade, da nossa experiência, né, entrando em contato no campo acadêmico com o tema que fala do trabalho, mas também associado a uma pesquisa sobre a corporalidade e a educação dos corpos dos homens dentro desses ambientes de trabalho, que são as carvoarias. Com o tempo, a gente ampliou, né, também para falar sobre as mulheres e entender como é que funciona o processo de exploração do trabalho. E, inevitavelmente, a gente tinha que trazer isso para a arte, que é o nosso campo de estudo. Olha, eu também fiquei sabendo que esse projeto é inspirado num livro que você está escrevendo, ou seja, você é um artista completo. Conta mais para a gente também. Sim, assim, o nosso... Esse livro surgiu de uma atualização que eu lancei um livro atual, um livro que eu já tinha lançado antes, que se chama Chocalho do Gado, e eu quis fazer uma atualização. Dentro dessa atualização, encontrei um outro tipo de problemática no Piauí, que não era mais a seca, mas era o impacto dos novos empreendimentos para as comunidades tradicionais. E um desses empreendimentos são as carvoarias, né, as carvoarias e a captação desses trabalhadores em troca de um trabalho hostil, de um tipo de remuneração muito minguante, muito pequena, muito deficitária, né. Então, todos esses problemas que eu encontrei, eu resolvi traduzir isso para a literatura e, consequentemente, acabou gerando um espetáculo. Um tema tão importante, uma situação tão vergonhosa, vai ser retratada de forma artística para conscientizar as pessoas sobre esse problema ainda atual, que é a escravidão, escravidão moderno, trabalho análogo à escravidão. Muito obrigado, Alisson. A partir de agora, eu converso com o ator Raxiel Leite, que vai falar para a gente sobre um festival que vai acontecer em outro estado e eles vão concorrer a prêmio com o espetáculo Crisálida de Ar. Raxiel, seja bem-vindo. Que festival é esse? Obrigado. Bem, nós fomos classificados para participar do Festival Lafayette em Minas Gerais. Nós ficamos surpresos porque em pouco período de espetáculo, montagem e estreia, nós já fomos classificados para estar presentes em um festival nacional. Então, vamos concorrer premiações e vamos levar a nossa arte e cultura que fazemos do Piauí para fora. O Piauí muito bem representado entre os dias 15 e 22 de julho, não é isso? Na verdade, dia 12 a 21 de julho. Ou seja, 12 a 21 de julho, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, o Piauí vai estar muito bem representado por esses artistas grandiosos. Mas enquanto esse festival mineiro não chega, o público piauiense pode vir aqui ao Clube dos Diários contemplar o talento desses artistas grandiosos. Eu quero que você nos informe agora qual o horário, qual o valor da entrada. Bem, hoje o espetáculo vai acontecer aqui no Teatro do Quarto Neto, certo? Que fica localizado atrás do Teatro, 4 de setembro. Então, vai começar às 9 horas. O ingresso ainda está disponível para quem tem interesse em adquirir. E o ingresso está a R$ 10,60 e R$ 10,00 a inteira. R$ 20,00 a inteira. Baratinho o preço, a cultura é muito acessível. Hoje é dia do Arraia da Capitá, mas você que vai prestigiar os cantores, vai se divertir a noite inteira, antes disso, passa aqui no Teatro do Quarto Neto para contemplar o talento da nossa gente. Eu vou encerrar esse vivo, Ana, de uma forma bem diferente. Eu vou pedir para que esses dois grandes artistas, dois grandes representantes da cultura piauiense, se apresente e mostre o que o público vai ver hoje à noite. O palco é de vocês. Brilhem! Fogo! Queimar balbares nasceu Canudos. Fogo! Queimar o Canudos nasceu Caldeirão. Fogo! Queimar o Caldeirão nasceu Pau de Mulher. Fogo! Queimar o Pau de Mulher nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuar queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. E mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Salve, Lego Biso! Ana, agora sim eu volto com você e parabéns mais uma vez pelo espetáculo. E eu também quero dar parabéns pela equipe, né, que está proporcionando esse grande espetáculo aqui para a Teresina. E como você disse, né, Emanuel, você que quer fazer o que tiver, não tiver nenhum programa para hoje, vai mesmo que vá para a Raia da Capitada, dê uma passadinha lá no teatro para acompanhar essa peça. e está incrível falando principalmente sobre a escravidão, um tema super importante.